E aí pessoal suave, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o Gisnatan E gente, hoje eu vou testar uma coisa muito incrível aqui no Minecraft Olha só gente, teve um gringo aí, um cara, que ele fez um craft novo pro Minecraft E como funciona esse craft, Gisnatan? Funciona da seguinte forma, você vai pegar uma armadura, você vai pegar uma espada Você vai juntar as duas coisas, e vai fazer uma armadura muito, muito OP E eu quero ver se essa... Moço, moço! Moço? Oi garoto, quem é você? Eu sou o tripulante azul Tripulante azul? A gente não tá no Amoguioso, esse jogo aqui se chama Minecraft, cara Eu sei que a gente tá no Minecraft, mas eu me perdi da minha nave, e tem um impostor correndo atrás de mim O impostor tá aqui nesse mundo? Tá nesse mundo e ele tá atrás de mim Ah, você tá brincando com a minha cara? Tá Que brincadeira, o que? Não brinca com isso não, menino Mas como assim você se perdeu da nave? Como assim? Não entendi Eu me perdi da nave porque a nave foi toda... Ai, eu não sei se eu posso falar essa palavra Eu acho muito... Fala, não fala! A nave foi toda pro céu Meu Deus! Meu Deus! É como você me entende Uma base 100% segura aqui nessa montanha Ah, tá bom, tá bom Então vamos fazer uma base secreta Tá, tá, tá Vai Eu vou pegar aqui as coisas no criativo E vamos lá Vamos fazer essa base aqui Poder funcionar Gente, vocês escutaram a história do tripulante? Ele tá fugindo do impostor Sim, gente O impostor, ele tá no meu mundo do Minecraft Eu não acredito nisso Eu não acredito como isso é possível Tá, a gente vai quebrar aqui Um, dois, três, quatro, cinco blocos Um, dois, três, quatro, cinco O que você tá fazendo aí embaixo? Tô fazendo uma base secreta aqui embaixo Um, dois, três, quatro, cinco Ah, então vai ser aí embaixo? Sim, aqui embaixo, né? Óbvio Pra ele não poder achar a gente Tá, então eu vou descer Um, dois, três E aí? Meu Deus Tá, me ajuda aqui Um, dois, três, quatro, cinco Aqui E aqui Um, dois, três, quatro, cinco Como é que você pode quebrar tão rápido, hein? Eu tô usando o modo criativo Eu acho que você não consegue Porque você não é desse mundo O que que é isso? Criative? Criativo? O que que é isso? Tá feito Tá feito Nossa base secreta Agora a gente precisa decorar, né? Porque eu não vou ficar três horas Dentro dessa base secreta Pra... Pra... Eu tô sonhando Ou a pedra subiu toda? É, porque Isso aqui se chama Word Edit É uma mágica que a gente faz, entendeu? Eu acho que isso aí é o machado Não, é porque Ele é disfarçado de machado Mas ele funciona como a mágica, entendeu? Que nem o avalí de um mágico Tá, então vamos lá Me fala aí uma coisa que você gosta bastante Pra gente botar nas paredes Eu gosto muito de azul É, acho que eu percebi Que você gosta muito de azul, né? Então vamos lá Tá, ó Deixa eu pintar aqui as paredes de azul Então eu também quero entrar nesse modo criativo aqui Tá, peraí Então eu vou te dar esse comando Tá, peraí Não, eu não consigo Só você mesmo consegue Eu consigo Vamos lá Tá, vai Vamos lá Aqui, beleza Então vamos lá Barra, barra, sete Dois, cinco, um Dois pontos, onze Vamos lá Aqui também Barra, barra, sete Gostou da cor da parede? Que que é isso? É muito rápido Eu gostei É, muito, muito rápido Achou bem bonita Bem bonita Tá Achei bonita que nem eu Então ficou bem feio Então Mas como que é? Você me chamou de feio Você nunca nem vê a minha cara? É verdade Eu não tinha precisado nisso É verdade Você não tem rosto Nem vai ver Vamos lá Vai construindo aí Se você tirar esse Como é o nome disso aí? Capacete Você consegue respirar? Eu não vou tirar nada não Você consegue respirar? Não sei, não sei, não sei Eu só sei que eu tenho que sair daqui agora Tchau, tchau O impostor vai pegar você Não, é verdade Se eu fosse você Eu não faria isso Tá, agora a gente Só trocar o chão aqui Pra um chão de quartzo Barra, barra, sete Um, cinco, cinco Tá fazendo o que? O que é isso? Quarto Tá, eu vou me drogar também O teto aqui Beleza Ah, meu Deus Essa aqui vai ser uma base secreta Muito, muito escondida, gente E muito, muito Ninguém vai achar Ninguém vai achar Tá, agora eu peço que tu tampe aí em cima, né? Porque senão ele vai achar esse buraco e vai entrar E aí a gente tá fovado Que fogo escuro? Eu vou te dar uma porcelzinha Ah, não Eu não consigo fazer isso também Meu Deus Por que você é de outro mundo? Eu nunca consigo te ajudar, tá? Agora, a gente vai precisar decorar Você gosta de jogar computador? Ah, eu amo Gosta mesmo? Eu ainda gosto mais daquele jogo chamado Among Us Ah, gosta sim, gosta sim Caraca Tá, ó, vamos lá Eu vou pegar aqui um computador pra mim Da cor amarela Beleza O meu é azul Eu quero azul Ah, tá bom, tá bom Vou pegar o azul pra você, tá? Deixa eu ver onde tá o computador azul Ah, não tem o computador azul Tadinho Não tem Claro que tem Não tem Tem que ter Tá em falta na loja Pronto O computador azul pra mim Um pra ele Aí eu vou pegar uma mesa de vidro Cadê uma mesa de vidro pra mim? Minha cadeira já tá aqui Boa, ele achou a cadeira Boa, garoto Tá, agora deixa eu colocar aqui também Beleza Aí o meu computador aqui Opa, não foi Cadê meu computador? Por que ele não tá aí? Agora foi E o computador dele aqui Aí eu vou pegar agora a televisão Aqui a televisãozinha O monitor, na verdade Um monitor pra mim Um monitor pra ele Boa Cadê minha cadeira? Que cadeira? Arruba minha cadeira logo, hein Eu quero minha cadeira bem boa Eu não vou arrumar Coisa nenhuma Ah, pois tá bom Vou acabar seu computador então Não, não Pode, gostei Meu Deus Que barulho foi esse? Você escutou? Será que foi o impostor? Ah, meu Deus Eu tô comendo agora Eu tô comendo agora Socorro, socorro Tá, mas vamos lá Vamos terminar de decorar isso aqui Vamos colocar uma televisãozinha Eu acho que não precisa de mais nada não Aqui Ah, não, peraí Não gostei, não gostei Vou botar desse outro lado Não precisa de mais nada não Claro que precisa Como é que a gente vai ficar 20 horas aqui dentro E como é que a gente vai ficar sem nada aqui Eu preciso de um computador de comida Só isso Ih, eu não consigo arrumar comida É... E agora? Mas comida eu tenho, Solu Você trouxe comida? Claro que eu trouxe comida Eu sempre ando preparado Boa, boa, boa Garoto, boa, garoto Ai, boa E eu achei essa maçã aqui, ó Que tão brilhando aqui Eu não sei que massa é essa não Me dá, me dá Pode me dando Pode me dando Ninda, ninda, ninda não Ah, meu Deus Esse cara é chato Eu faço uma base secreta pra ele Ele não me dá uma massa dourada Ah, obrigada Essa maçã aqui é super rara Me falaram É super dourada, né? Meu Deus, incrível É, ela brilha Tá, agora a gente só vai precisar fazer na cozinha, né? Pra poder esquentar as comidas, né? Que ele deve ter trago mais comida, eu acho Deixa eu achar aqui a parte da cozinhazinha Cozinhazinha Cadê? Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Eu nunca acho Eu nunca achei Agora eu achei Boa, 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 boa Deixa eu guardar isso aqui no meu inventário A gente vai pegar um desse Um desse Uma pia Onde é que tem uma pia? Aqui uma pia Uma torneira Pra que tudo isso, menino? Pra gente poder ficar 24 horas dentro dessa base, né? A gente não sabe que horas esse impostor vai aparecer Que horas ele vai desistir A gente nunca sabe, né? Nunca se sabe Então vamos... Mas eu acho que com essas maçãs douradas A gente consegue derrotar Você podia botar uma cama ali do outro lado pra gente, por favor? Pode ser? Uma pra mim só Você vai dormir no chão Meu Deus, eu não acredito Eu faço tudo Eu dou a minha vida por esse tripulante E ele não me ajuda em nada Você vai se ver comigo Você vai se ver comigo Tá bom, vou botar uma cama pra você Ah, obrigada, obrigada Só porque eu tô com peninha Só por isso mesmo Ele não falou isso na minha cara, não Não falou isso na minha cara Ah, você vai ver Você vai ver Na hora que o impostor aparecer Eu vou entregar você pra ele E aí eu vou voltar Eu vou voltar a fazer meu craft Que eu tava fazendo Você me atrapalhou, cara Você me atrapalhou Nada disso Não vai entregar coisa nenhuma pro impostor Deixa eu fazer assim Porque fica melhor assim, gente Porque ali fica muito, muito alto Pronto, a gente faz assim E a nossa base secreta Está quase pronta Só faltam as camas Cadê as camas? Minha cama e a sua cama Eu não acredito nisso Vai ser essa aqui, ó Não Cama de bebê Não Nada, eu vou dormir aqui Eu vou dormir Não vai dormir não Essa cama é azul Ela é a minha Não tô nem aí Eu vou dormir aqui Você vai dormir a cama? Eu vou dormir Você quebrou a cama Ainda bem que eu tenho outra aqui Não vai dormir de chão Pronto, eu vou dormir nessa Eu vou dormir nessa Duas camas iguais Você me copiou Você me copiou Agora a minha cama é melhor que a sua Nossa, é uma bicama Literalmente Tá Agora a gente vai colocar um carpetezinho Pra deixar tudo mais colorido Muito mais bonito Vamos colocar um carpetezinho por aqui Carpete, carpete Amarelo é feio Azul, azul Aham, sei Azul, azul Sei sim, sei sim E pronto A nossa base secreta de Among Us Está feita Pro Among Us, né A nossa base pro Among Us está feita Pra mim, no caso E aí, você gostou? É, gostei Tirando essas Essas carpetes E também Essa mesa Com cadeira Vermelha não Amarela Ah, tá bom Mas tá faltando O toque final Que é um jeito Da gente conseguir sair daqui, né A gente não vai conseguir sair daqui Eu tenho comida Pro resto da vida aqui Ah, mas a gente precisa sair Claro que a gente precisa sair Pronto, é só achar o meio Onde é que será que estava o meio desse negócio aqui Acho que era aqui, né Eu acho que era aqui Acho que era aqui Pronto, se não era aqui Agora é A gente vai fazer assim E assim Pronto Aí a gente sai pro mundo real Mas é melhor a gente se esconder Porque eu acho que esse impostor está perto Então vamos fazer silêncio Meu Deus Ele quebrou tudo Meu Deus Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Meu Deus, eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Foi, foi, foi Pronto Agora impostor Agora a gente já tem uma base secreta A gente vai poder se esconder do impostor E é isso aí Você gostou? Gostou, né? Eu gostei muito dessa banda Então é isso aí, gente Se vocês gostaram Hoje eu ajudei esse meu amigo novo aqui O tripulante azul Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Que é muito importante Ativa o sino das notificações E comenta aí nos comentários Uma nota Pra nossa base secreta A minha nota é 9 Vai Eu gostei bastante Dá um tchauzinho aí, tripulante E volta pra cá Você vai ser Verdade Já voltei Você vai ser aquele jeito, né? Você vai ser Entendeu, né? Você entendeu o que eu quis dizer Então é isso aí Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos Um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau E tchau